Um abraço aí pessoal Neste ano mais um vídeo do canal aí E hoje vamos tá fazendo entrega aqui na redondeza Aqui de Pato Cirina Beleza? Aí como é que a patinete ficou sem spoiler carregado Tira o spoiler dela aqui Fazer entrega aí, porque tirando a carga Atrás, no meio Aí o spoiler Não ia aguentar, mas ficou filé Sem spoiler carregada Após ter tirado duas bolas Beleza? Bom dia pro pessoal aí Agora exatamente aí 5h40 da manhã Vamos começar o moído aí Abração aí Salve família Já tá lembrando pessoal aí Dia 26 do 10 agora Vai bater um encontro GFM lá em Uberlândia 9 horas da manhã Na Mega Filme Quase na beira da pista ali Atrás do posto da Matinha É uma edição ali É um pouco à frente da Havana ali Beleza pessoal? O povo se encontra ali Conversa Guilhada, bebe cachaça Desfiro de caminhão, coisa arada Beleza Beleza pessoal? Quando eu fiz o alinhamento da patinete aí Devia ter colocado mais bolas aí Não sei se o alinhamento ficou Deu certo Deu certo Ficou e ter carregado ela ali Ou Correu O bichinho tá andando toda a torre Quando eu tô olhando o retrovisor ali Cismado Mas tá bom Beleza E aí Aí botou a setinha a matinete Não, não é a festa O bichinho tá ficando O Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já era. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.